Fala galera, Renan Macario, tudo bem com vocês? Hoje eu toquei uma música especial, a pedido de uma inscrita, melhor inscrita do meu canal, minha esposa, Mariana. Tá aqui com a minha benção, Duda. E a outra benção tá lá no quarto, Gigi. E a outra benção também não tá aqui, Dandara, que mora aqui no meu coração, minha filhinha. Têm três filhas. E é isso, toquei a música Kleber Lucas, a música Pra Valer A Pena. Espero que vocês curtam também, eu adorei tocar essa música, foi bem legal, tá? E é isso, não esqueçam de ativar o sininho, né? De curtir e se inscrever aí no canal. Compartilhar. Falou? Oiê! Solta a vinheta aí, Ananzinho. Amanheceu, que bom que a noite passou, passou, e vê, é a melhor coisa do mundo. Eu abro a janela do meu quarto, e vejo o brilho do sol. A minha vontade de viver é bem maior do que sonhar. Mesmo porque fez tanto frio ontem à noite. Amanheceu, tenho de volta a esperança. Eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do carô. Mas eu sei que Deus me deu a vida, pra valer a pena. Eu não sei o que dizem os homens, nem os seus campos sobre mim. Mas eu sei que Deus me deu a vida, pra valer a pena. Pra valer a pena. Pra valer a pena. Eu não sei o que dizem os homens, nem os seus campos sobre mim. Amanheceu, tenho de volta a esperança. Eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do carô. Mas eu sei que Deus me deu a vida, pra valer a pena. Eu não sei o que dizem os homens, nem os seus campos sobre mim. Mas eu sei o que dizem os homens, nem os seus campos sobre mim. Mas eu sei que Deus me deu a vida, pra valer a pena. Pra valer a pena. Pra valer a pena. Pra valer a pena Pra valer a pena Eu sei que vai valer Pra valer a pena Pra valer a pena